Música Oi amigos, o Pé na Porta de hoje veio ao Citibunk Hall conferir o acústicozão do Mr. Lobão O homem mal da música brasileira A cidade enlouquece, sonho estorpe Na verdade é nada o que parece ser As pessoas enlouquecem calamente Viciosamente, sem prazer Só que com o Mr. Lobão no pé na porta Quanto tempo que eu não te vejo Eu gostei dessa camiseta ali Ah, suplementar, que bom né Essa camiseta que lançam É um movimento novo? É um movimento aéreo Um movimento que a gente queria fazer uma coisa que pudesse descolocar Tudo esse tipo de colocação Por exemplo, o Cansei, né O Cansei, não poderia ser Brochei? Ah, Brochei, né O Cansei parece Cansei Eu achei assim, pô, ficou tão inadequado E ao mesmo tempo é tão pertinente E também tem uma outra coisa que acontece aqui no Brasil Assim, uma coisa bem assim, malufóide Roubei, mas não fui eu Prevariquei, mas não fui eu Então nós estamos lançando um movimento E não somente um movimento Um bloco carnavalesco chamado Payday, mas não fui eu Oi, eu vou ser o novo membro Aliás, você é membro agora do meu clube, cara O clube que é onde tem o João Gordo como presidente Eu como vice-presidente Eu sou o clube de tesoureiro É, que eu sou o clube dos traidores do movimento Eu sou o traidor do movimento punk Você tá com uma polêmica Que o Lobão gravou acústico, não ia gravar Eu já sou traidor há mais tempo, né Não vou nem me explicar Eu convivo com a traição Inclusive sou apologista Eu tenho discos que eu falo Temos que trair Eu faço isso e faço didático Então, pô, eu sou vira casaca Eu era Botafogo Eu virei Flamengo Agora sou Fluminense Porra, eu acho que, pô Todo artista tem obrigação de trair Por quê? Você vire o próprio Raul Porque você acha que é uma metamorfose ambulante Eu quero cantar com todo prazer Porque eu não tenho uma velha opinião Formada sobre ela Essa noite não Essa noite não Essa noite, pelo amor de Deus Eu quero cantar com todo prazer 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 Eu quero cantar com todo prazer